E aí pessoal, a MIUI 11 Global já chegou em vários celulares da Xiaomi, confira aí no seu aparelho se tem atualização disponível. Pois hoje a gente vai conhecer 15 novos recursos exclusivos da MIUI 11, alguns são ocultos, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. A Xiaomi caprichou demais nas novidades, muitas mudanças visuais, novas funções, novos apps e a gente vai conhecer tudo agora. Certeza que vocês vão curtir, então já deixa o joinha que me ajuda demais, não esquece, compartilha o vídeo com aquele seu amigo que também tem um Xiaomi e inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade, demorou? Em breve tem sorteio de celular aos inscritos, hein, fiquem ligados. Se você ainda não possui um celular da Xiaomi, tá perdendo tempo, já virou febre aqui no Brasil, todo mundo tá largando aí Samsung, Motorola, até Apple, né, indo atrás de um Xiaomi, o Felipe Neto mesmo fez isso. São celulares com designs diferenciados, novas tecnologias, super potentes, a um preço bem acessível, né? Todos os meus, galera, eu importo direto da China pela Banggood, normalmente o pessoal compra lá, né, pra revender aqui. Eu vou deixar então o link do Bang Promo aqui na descrição do vídeo pra vocês, que é por onde eu importo os meus. Lá tem cupons pra todos os lançamentos da Xiaomi, a partir de R$299,00, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Mi 9T, tem Zenfone também, OnePlus, é bem mais barato e podem comprar de boa aí que chega tudo certinho, beleza? O link do Bang Promo tá aqui na descrição, fica a dica aí pra vocês. Beleza, galera, começando então, ó, não tem nada a ver com a MIUI, mas como muitos me perguntam onde eu consigo esses papéis de parede que eu uso nos meus celulares, né? É só baixar então o app Zed na Play Store. Tem muitos papéis legais no aplicativo, inclusive Wallpaper em vídeo, que fica muito da hora. É o app que eu mais uso pra isso. Olha, que bacana! Então vamos agora a todas as dicas da MIUI 11. Eu já fiz um vídeo, né, com 25 dicas e truques da MIUI 10. Se ainda não viu, é só clicar nos cards aqui em cima. Todas as dicas daquele vídeo estão valendo ainda na MIUI 11, beleza? Hoje a gente vai conhecer então os 15 novos recursos que foram acrescentados. Começando pela nova interface, com um design minimalista, mais limpo, com novos ícones, nova fonte. O menu configurar tá mais simples também, né, bem enxuto, com menos linhas e novos ícones coloridos. O modo escuro agora tá em todo o sistema e não mais apenas nos apps nativos. Vá em tela, modo escuro e ativa. Ó os ícones coloridinhos que eu falei aí, bem mais bonito, né? Então, tipo, se você entrar no Instagram, por exemplo, tá no modo escuro, Play Store também, em todos os apps compatíveis. O modo escuro não apenas oferece um melhor conforto visual, mas também uma economia significativa de bateria. O modo Always On agora vem com mais opções de personalização, novos relógios, dá pra colocar textos também. Isso aparece quando a tela tá desligada, né, e consome o mínimo de bateria possível. Não precisa nem encanar com isso. Por isso então que só tá disponível em dispositivos com telas AMOLED. Vamos em visualização na tela de bloqueio e ative a opção exibição de ambiente. Em estilo, a gente escolhe o tema, tem vários modelos de relógio, caleidoscópio, analógico, digital, o qual a gente pode escolher a cor do relógio, é bem legal. Em assinatura, podemos personalizar um texto, escolher a cor, alinhamento, o tamanho dele fica muito da hora. Agora, se você não quiser nenhum gráfico quando a tela estiver desligada, você pode desabilitar, então, exibição de ambiente. E olha que massa essa função, galera. Quando receberem uma notificação com a tela desligada, os cantos da tela piscam. É sensacional, cara. Se quiserem, é só habilitar. Aqui na barra de status, agora tem a opção compartilhamento Mi. É possível fazer o compartilhamento de qualquer tipo de arquivo, fotos, vídeos e até aplicativos através do Mi Share. É só segurar no arquivo que deseja enviar e compartilhar. Confirme aí se no outro dispositivo também está habilitada essa função e ele já aparece na tela. A transferência é bem mais rápida, né, através do Mi Share, do que via Bluetooth, por exemplo. Legal também, galera, que dá pra imprimir uma foto direta do celular. É só selecionar uma impressora Wi-Fi. Em papéis de parede, tem muitas opções legais pra gente deixar o celular mais elegante. Agora tem a opção de papéis com movimento. O resultado fica bem legal, olha isso. Dá até pra colocar um vídeo pessoal como fundo de tela. É só ir na galeria, escolher um vídeo e aplicar. Agora todos os temas, galera, são totalmente grátis. Tem uma infinidade de opções disponíveis. Antes tinham vários aí que eram pagos, né, mas a Xiaomi resolveu liberar tudo e tem um mais da hora que o outro. Pode usar qualquer um com ícones diferentes e tal. É só fazer o download e aplicar. Temos a opção de contador de passos no app Vault, aí do ladinho, que informa os passos percorridos durante o dia, distância, calorias perdidas também. Essa função só tá disponível na Índia, Indonésia e Espanha, mas você pode ativar mudando sua região pra um desses países. Vá em região e mude pra Índia, por exemplo. O dispositivo precisa ter um sensor de contador de passos também, mas a maioria dos celulares da Xiaomi já tem. Em agenda, temos a opção menstruação agora. Permite, né, que a mulher acompanhe o ciclo menstrual, registre períodos, datas, receba lembretes também. Minha esposa falou que isso aí é super útil, então vá em agenda, configurações e habilite a opção. Essa função também só tá disponível na Índia, Indonésia e Espanha, mas é só mudar a região, como eu mostrei anteriormente, que já aparece. Podemos minimizar a calculadora e deixá-la flutuando na tela agora. Mesmo mexendo em outros apps, ela continua ali pra gente fazer alguns cálculos rápidos, né? Isso é bem útil, ajuda bastante. Dá pra mexer na transparência dela também. Em anotações, a Xiaomi adicionou o recurso tarefa, e a gente pode criar e acompanhar tarefas diárias, receber lembretes. Em vez de criar uma tarefa com texto, podemos gravar um áudio, é bem mais prático. Aqui em Bateria e Desempenho, galera, terá a opção de Ultra Economia de Bateria, por enquanto ainda não tá disponível aqui no Mi 9T, mas a Xiaomi tá liberando aos poucos, em breve já entra. É um recurso de economia além do normal, ao extremo mesmo, ele desativa todos os processos em segundo plano, deixando ativo apenas chamadas, SMS e conexão com a internet. Com apenas 5% de bateria, a Xiaomi informou que podemos usar o celular o dia todo. É uma boa quando a gente tá viajando, ou na rua mesmo, e não tem um carregador por perto. O gerenciador de arquivos agora exibe miniaturas com uma prévia do documento. Além disso, a gente pode abrir diretamente no gerenciador PDF, DOC, planilhas, slides e qualquer outro arquivo do Office, sem a necessidade de instalar um app de terceiros, né, já abre direto no gerenciador mesmo. E tem a opção também de conversão, como o PDF pra DOC ou vice-versa. Em sons e vibração, a Xiaomi adicionou novos sons pra usar como toque, alarme, notificação. São sons naturais criados pela própria Xiaomi mesmo. O alarme semanal, por exemplo, reproduz diferentes sons de natureza todos os dias da semana. Já os sons de notificação imitam água, pássaros e nunca se repetem ao longo do dia. Vamos agora em tela inicial. Desfocar prévias de apps. Aqui, a gente pode selecionar vários aplicativos aí pra serem desfocados nos recentes, quando a gente clica em multitarefas. Pra quem é encanado aí com privacidade, né, é um recurso interessante. Ele deixa todos os apps que a gente selecionou desfocados. Em recursos especiais, temos a opção aí de respostas rápidas. Não consegui fazer funcionar no meu, acho que mais pra frente dê certo. Mas funciona assim, a gente seleciona alguns aplicativos aí e mesmo assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, não precisa interromper o vídeo aí pra atender uma ligação, responder uma mensagem. Abre uma janelinha flutuante ao lado e a gente responde sem fechar o vídeo. Aqui em recursos especiais ainda tem o modo Game Turbo, que foi atualizado. Os jogos são otimizados, né, assim tendo um melhor desempenho. A gente pode arrastar do ladinho aqui, ó, e as ferramentas aparecem. Sem sair do jogo, você pode responder uma mensagem do WhatsApp, entrar no Face, navegador, gravar a tela do seu jogo também. Mais abaixo aqui, galera, agora tem uma nova opção pra espelhar a tela do jogo direto na TV. Aí fica muito mais da hora, né? Não vi nada ainda sobre a gaveta de aplicativos, mas acho que eles liberam em breve. Pois é um novo recurso, né, que faz parte da MIUI 11 também. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido todas as novidades. Eu gostei pra caramba. Coloque nos comentários aí a que mais curtiu ou a que você gostaria, né, de ver numa próxima atualização. Não esqueça de se inscrever no canal. Em breve tem mais novidades da Xiaomi. Deixe o seu joinha. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!